Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em privacidade em smartphones? Trocar as aplicações das Big Techs por alternativas de código aberto, open source? Restringir as permissões de acesso das aplicações? Usar o Tor Browser? Largar o WhatsApp e usar o Session ou outras alternativas que já trouxemos aqui no canal? Se você já fez tudo isso, ok, está caminhando. Certamente já conta com um nível de privacidade superior à de qualquer usuário comum, que talvez ainda não tenha entendido a importância disso ou simplesmente prioriza outras coisas, como conforto, conveniência e entretenimento. E está tudo bem, desde que ele tenha consciência disso. Mas e se eu te disser que tudo isso que você fez pode ser sabotado por uma tecnologia silenciosa contida dentro do seu smartphone, por padrão de fábrica? Smartphones não foram projetados para privacidade, como eu costumo dizer. Portanto, se você realmente quiser isso, privacidade, terá que fazer muito mais do que simplesmente trocar de aplicações ou mexer no sistema. Terá que mudar ou manipular o que lhe é por dentro, o seu hardware. Mas o que eu vou mostrar hoje não requer que você saia depenando o seu smartphone, alá Edward Snowden. A solução que eu vou apresentar hoje é tão simples quanto eficaz e o melhor. Custa menos que uma pizza no iFood. Preparado ou preparada? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo ao CyberDev, lugar onde você aprende coisas simples e realmente eficazes para retomar o controle da sua privacidade. Dizem que smartphones não passam de computadores portáteis, mas o que você carrega no seu bolso é muito mais do que um computador portátil. Na verdade, ele é a evolução do computador. Ele é, nas palavras do Edward Snowden, que a esta altura dispensa apresentações, um dispositivo de vigilância em massa. Então, logicamente, é de se esperar que alterações a nível de aplicações e sistema, como costumamos a fazer em computadores, é insuficiente para desativar a parte smart do seu smartphone. Não que tais modificações não ajudem. Sim, ajudam. Ao menos dificultam um pouco a vigilância em massa. Contudo, estão longe de serem suficientes. Por esse motivo, que hoje eu resolvi trazer uma abordagem diferente. Pense um pouco. Se o smartphone é uma evolução ao computador de mesa, qual foi a principal mudança comparado ao seu antecessor? Se você tiver um computador e um smartphone por perto, dá uma olhada rápida e tenta descobrir. A primeira vista, e também o mais óbvio, é a interface. Se você disse teclado, tudo bem. Está correto. A tela sensível ao toque dispensa aquele acessório físico que trouxe uma experiência terrível ao tentar ser adaptado da forma como foi. Só que tem uma outra coisa não tão óbvia que os computadores sempre tiveram, mas os smartphones nunca. É algo que jamais fez parte deles. Se você já tem um palpite, deixa aqui nos comentários para eu ver se você acertou. Tá, eu vou dar uma dica. Olhe para as conexões de entrada deste computador e as conexões de entrada deste smartphone. Em ambos nós encontramos uma porta USB para transmissão de dados, que no smartphone também tem a função de carregamento e entrada para microfone e fone de ouvido. Tá, e esta outra entrada aqui? É, essa coisa de fato não tem no smartphone. E se você tem mais de 15 anos, deve saber o que é. Este é um conector RJ45. É aqui que entra o cabo Ethernet, responsável por tornar todo o computador conectado à internet desde a década de 80 ao início dos anos 2000. Logo, mesmo que o smartphone tivesse sido criado neste intervalo, não seria tão vantajoso tê-lo. Um aparelho móvel que se move até onde o cabo der, não é tão móvel assim. E olha que a tela sensível ao toque já existia desde a década de 70. Mas no final dos anos 90, acabara de surgir o Wi-Fi. Um protocolo que permitia comunicação sem fio, de curta distância. E o Bluetooth, outra tecnologia de comunicação de curta distância, especialmente desenvolvida para a troca de dados entre dois dispositivos ou, no máximo, sete simultaneamente. Poucos anos depois, em 2001, surge a terceira geração da tecnologia de telecomunicação móvel sem fio, o 3G, onde finalmente era possível transmitir grandes quantias de dados pelo ar a longas distâncias. E no ano seguinte, um engenheiro francês e um australiano criaram a tecnologia de comunicação por proximidade, o NFC, e o RFDI, identificação por radiofrequência, da qual se baseia o NFC. A limitação dos cabos de rede, então, acabava de ser quebrada. Então, alguns anos antes de 2007, quando o primeiro smartphone moderno foi inventado por Steve Jobs, fundador da Apple, todas as tecnologias de comunicação wireless, o termo em inglês para sem fio, já estavam prontas. E a capacidade de transferência de dados também tinha dado um grande salto. 14 megabits por segundo de download já era uma realidade, não aqui no Brasil, é claro, para qualquer computador que se conectasse à internet. Ou seja, o momento perfeito para o surgimento do computador portátil, o smartphone. Então, finalmente, tínhamos nos livrado da limitação dos cabos e agora poderíamos acessar a internet de qualquer lugar. E este, sem dúvida, foi um momento histórico para a humanidade. Tudo mudaria a partir dali. A rede sem fio mudou significativamente a forma como os indivíduos interagem na sociedade, não tenha dúvida. Hoje, um cidadão nas Ilhas Canárias pode transmitir, em tempo real, a chuva de lavas do vulcão Cumbre Vieja. O indivíduo pode controlar um drone usando Wi-Fi e filmar a vista panorâmica de uma manifestação na Paulista, derrubando qualquer narrativa da velha imprensa e suas tentativas fracassadas de manipular os fatos. Aparelhos médicos e novas formas de diagnosticar doenças só foram possíveis graças à tecnologia wireless. Isso sem falar das inúmeras aplicações nas indústrias, desde a fabricação de vinhos, a visualização de mapas via satélite em carros autônomos. Mas, como toda tecnologia nas mãos do Estado, a comunicação wireless tornou-se um instrumento favorito de vigilância e controle. E o computador portátil, o smartphone, evoluiu para um dispositivo de vigilância em massa. E a privacidade estava mais ameaçada do que em qualquer outra época. O mesmo drone, usado para filmar manifestações, passou a ser usado para intimidar cidadãos e por toque de recolher. O Bluetooth, presente por padrão em todos os smartphones, passou a ser usado para rastrear e agregar indivíduos e grupos de indivíduos com a suposta promessa de impedir o contágio de uma certa doença. E o 5G, sucessor do 4G, que já vem sendo implementado em vários países no Brasil, daqui a pouco, cujo sinal de alta frequência dependerá de antenas de transmissão cada vez mais próximas, tornará a localização dos dispositivos conectados a esta rede tão precisa que dispensaria até mesmo o sistema de posicionamento global, o GPS. Mas a boa notícia é que todas estas tecnologias são baseadas em uma tecnologia primitiva presente em abundância na Terra e no Universo. Estou falando da radiação eletromagnética, mais especificamente em um dos seus espectros, as ondas de rádio ou radiofrequência. O que é Wi-Fi? Ondas de rádio. Bluetooth? 3G, 4G ou 5G? Ondas de rádio. Comunicação via satélite? Ondas de rádio. NFC? Ondas de rádio. E ondas de rádio, por sua vez, são um tipo de radiação eletromagnética, ou ondas eletromagnéticas. E sabe quando a radiação eletromagnética foi descoberta? Há mais de dois séculos atrás. Por William Heschel, em 1800. Mas foi na metade daquele século que o cientista Michael Faraday criou uma série de experimentos que comprovava a existência desse fenômeno na prática. Faraday é considerado o responsável por estabelecer a base para o conceito do campo eletromagnético na física. E um dos experimentos de Faraday consistia em usar um gerador eletrostático para criar uma descarga elétrica de alta tensão em uma sala revestida com papel alumínio. E durante o experimento, ele observou que não havia carga elétrica no interior das paredes da sala. Logo, quem estava ali dentro estaria protegido da descarga elétrica letal do lado de fora da sala. Em homenagem ao cientista, este invólucro ficaria conhecido como gaiola de Faraday. O que descobriu-se mais tarde, com as contribuições de Nikola Tesla, é que a gaiola de Faraday também poderia ser usada para bloquear campos eletromagnéticos e não apenas descargas elétricas. De forma bastante simplificada, quando em contato com o material condutor que compõe a gaiola, as cargas eletromagnéticas se anulam, evitando que o corpo ou objeto no interior da gaiola seja exposto a elas. Na prática, certos tamanhos de onda de rádio não conseguem alcançar o dispositivo no interior da gaiola de Faraday. Hoje, a gaiola de Faraday é empregada em vários produtos e equipamentos, desde automóveis protegendo você contra descargas atmosféricas, a aparelhos de laboratório para impedir interferências na medição ou no seu micro-ondas, impedindo que a radiação eletromagnética não saia ali de dentro e cozinhe também as suas células. Mas esta invenção tão simples e poderosa de Faraday ajudaria a proteger a sua privacidade séculos depois. A gaiola de Faraday se miniaturizou para se tornar a Faraday Bag. Uma Faraday Bag é basicamente uma bolsa de tecido barato envolto com fios de metal condutor que custa menos de R$ 50,00 e é capaz de trazer isolamento a nível militar ao seu smartphone e demais dispositivos eletrônicos. É como a versão bíblica moderna de Davi derrotando Golias. Veja como milhões de dólares em equipamentos de vigilância de governos e big techs podem ser derrotados ao apenas colocar seus aparelhos eletrônicos dentro de uma Faraday Bag. O que acontece é que as ondas de rádio não conseguem passar pelos orifícios minúsculos da malha metálica que reveste o interior da Faraday Bag. Isso faz com que qualquer sinal de radiofrequência, seja ele de Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e até mesmo o poderoso 5G sejam incapazes de penetrar o interior da bag e alcançar a antena do seu dispositivo. Com isso, você não precisa arrancar a antena do seu smartphone, como eu cheguei a fazer, e usar apenas a conexão via cabo. Claro, smartphones não possuem entrada para cabo Ethernet, então você teria que comprar um conversor RJ45 para USB. Você também não precisa confiar que o seu smartphone realmente está desligado, afinal, com os fabricantes restringindo a remoção da bateria por parte do usuário, qual é mesmo a garantia de que seu smartphone realmente foi desligado? Como bem disse o Ed, dispositivos eletrônicos não são realmente desligados até que você remova a bateria. Mas, eu vou além, dispositivos eletrônicos não estão totalmente desconectados até você enjaulá-los em uma Fairy Bag. E além de ajudar bastante na sua privacidade, uma Fairy Bag também pode fazer muito por sua segurança. Uma Fairy Bag também protegerá seus dispositivos contra exploits. Hackers podem explorar brechas nesses protocolos de comunicação e comprometer seus aparelhos eletrônicos. Isso vai desde a clonagem do sinal da chave eletrônica do seu carro à sua carteira de hardware de Bitcoin. A chave dos carros modernos funciona com a ajuda de sinais eletromagnéticos. Quando você está chegando próximo do seu carro, há uma frequência de rádio entre o carro e a chave, que está no seu bolso. Criminosos, então, usam um dispositivo conhecido como capturador de código de chaveiro, para captar a frequência de rádio do chaveiro, clonando e usando o sinal duplicado recém-criado para abrir a porta do carro e seguir para o desmanche. Em uma participação no podcast Let's Talk Bitcoin, Andrés Antonopoulos afirmou que mantinha suas carteiras em hardware em uma Fairy Bag, e ele faz muito bem. Em uma palestra em 2018, o pesquisador em cibersegurança, Josh Datko, mostrou como conseguiu inserir em uma Ledger Nano S um implante barato de acionador RF que pressionava o botão de confirmação da hardware ao receber um comando de rádio frequência malicioso. O mesmo método provavelmente funcionava com qualquer tipo de carteira de hardware. Claro, desde então, os fabricantes de carteira em hardware se moveram para implementar mais etapas de segurança, e estes são ataques muito sofisticados e requer acesso físico ao hardware. No entanto, é bom ter em mente que estes ataques podem acontecer durante a rota de entrega ou mesmo antes da compra, durante o processo de fabricação e montagem do dispositivo. Não existe dispositivo ou sistema impenetrável. O que existe são usuários conscientes das limitações dessas coisas e com conhecimento para contorná-las. Eu vou deixar o link desta palestra aqui na descrição, ou, para você que não entende inglês, tem um resumo bem bacana em português lá no blog da Kaspersky. E além de tudo isso, uma Fairy Bag pode salvar seus dispositivos de uma tempestade solar ou explosão de bombas de pulso eletromagnético. Se você não quer acordar pela manhã e perceber que perdeu tudo que estava em seu smartphone e nem pode mais acessar seus fundos em sua carteira de hardware, é melhor guardar tudo em uma Fairy Bag e dormir mais tranquilo. E por que eu contei toda aquela história antes de falar sobre a Fairy Bag? Porque uma vez que você entende os princípios, os fundamentos, por trás da coisa, você pode confiar nela. Uma Fairy Bag baseia-se em princípios da física. Logo, se você acredita na física, poderá confiar em uma Fairy Bag. É, mais ou menos. No mercado, sempre vão existir produtos ruins ou falsos. Portanto, a dica básica aqui é ficar atento aos comentários de quem já comprou. Principalmente aqueles que já testaram a coisa na prática. Eu já testei algumas e a que eu mais gostei foi essa aqui. Eu tentei me conectar ao smartphone lá dentro usando todo tipo de conexão e a Bag bloqueou todas elas. Claro, só não protege contra ondas sonoras, que é um outro problema de privacidade, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E além de bloquear todas as conexões, que é o que se espera de uma Fairy Bag, ela até que é construída com materiais de boa qualidade. O tecido é construído em fibra de vidro e revestido com silicone. O fabricante diz que o tecido é impermeável, mas deve sobreviver no máximo a uma queda na água, já que as laterais são unidas com o tecido comum, provavelmente nylon ou poliéster. Então, não espere que isso sobreviva a uma inundação. Ele também afirma que o tecido principal é anti-chamas, que supostamente suporta temperaturas de até mil graus Celsius. Cheguei a testar isso colocando sobre uma chama de fogão e aguentou até bem. O problema é que vários metais têm um ponto de fusão abaixo de mil graus. Então, mesmo que o tecido aguente, a malha de metal interna, ou mesmo o seu próprio aparelho, já estará derretido lá dentro há muito tempo. Também cheguei a colocá-la dentro do micro-ondas, só para ver se o tecido conseguia bloquear a intensidade das ondas lá dentro. Fechei a porta e liguei. Bastou dois segundos para o tecido da borda começar a derreter e soltar faíscas. Então, encerrei o teste. Mas o aparelho que estava lá dentro saiu intacto. Não, infelizmente não deu para gravar isso. Mas, se você não acredita, pode tentar você mesmo. E só para constar, este canal não é patrocinado por ninguém, além de mim mesmo. Então, você já sabe, né? Nada que eu trouxer aqui terá qualquer tipo de incentivo financeiro. Logo, tudo que eu recomendar aqui será da forma mais imparcial possível. Eu nem mesmo estou deixando o link da loja aqui embaixo, na descrição. Vou deixar apenas o código do produto. Então, basta você digitar lá na barra de busca da Amazon que você encontra ele lá. E é justamente por esse motivo que eu me isento totalmente de qualquer problema que porventura você tenha ao adquirir esta bag, ao usar esta bag. O produto que eu recebi funciona, o que não significa que o seu funcionará. Eu gostei desse produto, o que não significa que você gostará. E, infelizmente, você não vai encontrar Fairy the Bags à venda aqui no Brasil. Pelo menos, não até agora, na data que eu produzo este vídeo. Agora, se você não quiser gastar 16 dólares com esta bag, pode fazer a sua própria. Pode simplesmente embrulhar seus eletrônicos em papel alumínio. Ah, agora você sabe de onde veio o meme do chapéu de alumínio, né? E aí, será que eu consegui te convencer que uma Fairy the Bag é um item essencial no seu arsenal de autodefesa cibernética? Me conte aí nos comentários. E se você chegou até aqui, é porque este vídeo foi relevante pra você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante pra você. E, com isso, há uma chance maior dele continuar recomendando aqui os nossos vídeos pra você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá.